Devo desligar a bomba de circulação durante a noite e deixar só a circulação do recalque para proporcionar um descanso melhor para os peixes e porais? Se você quiser fazer isso, pode. Você tem que lembrar que tem uma boa chance de você diminuir também a oxigenação da sua água, tá? O que eu faria? Tem muitas bombas de circulação que tem o modo noturno, que é mais suave. Eu optaria por esse tipo de bomba, tá? Que tem o modo noturno que você pode programar e aí você deixa à noite uma circulação mais suave. Tá legal? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho